As infecções hospitalares são um risco principalmente para os idosos, mas em dois anos o Hospital Municipal do Idoso conseguiu diminuir os casos. O desafio é diário, ainda mais quando se trata de idosos, que são mais vulneráveis às infecções hospitalares capazes de dobrar o risco de morte nesse grupo de pacientes. Quando a gente evita as infecções hospitalares, a gente acaba fazendo uma melhor utilização do recurso. A gente melhora muito o desfecho do paciente e também acaba economizando recursos. A redução de infecções na UTI impacta no tempo que o paciente vai permanecer internado, fazendo com que ele necessite de menos procedimentos e exames invasivos, reduzindo a morbidade e acelerando a possibilidade de reabilitação. A pessoa idosa em si já tem a sua fragilidade na questão de saúde pela própria idade, mas quando a gente tem índice como esse de evitar as infecções, a gente traz um benefício muito grande na recuperação mais plena do paciente e no seu agravo de saúde atualmente. A redução de casos de infecção hospitalar também impacta nos custos de internação. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, o hospital deixaria de gastar até 4 milhões de reais por UTI, o que permite investir em outras áreas da unidade. Além da melhor aplicação dos recursos, os números refletem a qualidade da assistência ofertada à população curitibana. Atualmente, o Hospital Municipal do Idoso é administrado pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde, órgão da administração indireta da Prefeitura de Curitiba. Administra outras 28 unidades do Sistema Único de Saúde, como o Programa de Atenção Domiciliar Saúde em Casa. Você tendo a eficiência no controle da infecção, esse paciente não vai demandar de grandes recursos. E aí nós podemos usar esse recurso e aplicar em outras áreas dentro do hospital. Este é um assunto importantíssimo. Onde nós tivemos um grande avanço já nos anos 80 foi no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que começou naquela época a fazer um trabalho muito sério e conseguiu reduzir as mortes. As pessoas morriam, muitas vezes não sabia por quê. E o problema estava na infecção, na necessidade de limpeza. Isso evoluiu bastante. Os hospitais vão se tornando mais seguros.